No fecho do vídeo anterior desta playlist, nós ficámos aqui com um pequeno problema para resolver e está relacionado com o Cores, ou política do Cores. Se eu for aqui ao front-end, neste momento ele não está a gerar erro nenhum, se eu fizer aqui um hard reload, etc. Mas nós tínhamos aqui alguns problemas relacionados com o Cores. E neste caso ele está aqui a dar um erro, porquê? Porque o nosso servidor não está a ser executado, ok? Eu vou abrir aqui novamente o nosso VS Code, vamos abrir aqui o VS Code e vamos aproveitar para fazer uma circunstância diferente aqui no tratamento do nosso projeto. Porquê? A determinada altura o nosso projeto começa a ser de tal forma extenso que deixa de ser praticável termos os dois projetos abertos aqui. Então o que é que acontece? As duas uma, ou nós criamos aqui um workspace em que colocamos cada uma das pastas como sendo um projeto e isso é muito fácil. Repara, eu posso fazer aqui um Close Folder, vou abrir primeiro um projeto, ok? Vamos abrir aqui um Open Folder, vamos abrir por exemplo o front-end. Então eu vou aqui à área onde eu tenho o meu front-end a funcionar, neste caso aqui na pasta do Laragon eu coloquei aqui o front-end. Apesar de não ser PHP eu tenho dentro do Laragon, vamos selecionar aqui, está aqui o front-end e agora posso adicionar ao meu workspace um outro projeto, que neste caso será o meu back-end. Seleciono aquela pasta e ele adiciona-me aqui a parte do back-end. De qualquer das formas, repara o que é que acontece. Nós continuamos a ter aqui as duas pastas, certo? Elas vão funcionar de forma distinta, isto é, de forma separada, mas ainda assim, se nós temos aqui um terminal aberto, vamos ter que perceber se estamos aqui no front-end, se estamos no back-end, etc. Então, eu neste caso concreto prefiro fazer o seguinte, vou fazer um Open Folder, vou abrir o meu front-end, ok? Então abriu aqui o meu front-end, não vou fazer aqui um save do meu workspace, está aqui. Agora vou abrir aqui uma nova window, ok? Vamos aqui abrir, é um novo editor e vamos fazer aqui um Open Folder e vamos abrir aqui a parte do back-end. Então eu vou aqui ao meu PC, vamos abrir aqui no Laragon www e vamos abrir o back-end, ok? Então nós temos agora aqui dois editores, um com o front-end, outro com o back-end, que significa que os terminais que aqui nós vamos ter vão funcionar de forma independente, para um ou para o outro, ok? Vamos abrir aqui os dois terminais. Bom, dito isto, vamos à questão do nosso cores. Ora, em primeiro lugar eu vou pôr aqui o meu servidor a funcionar, ok? Como podes observar aqui o meu servidor está exatamente igual ao que estava anteriormente, então vou colocar aqui um node, espaço, menos menos watch, server. Arrancou aqui o servidor, vamos voltar aqui ao nosso ambiente do nosso front-end, eu agora para já não preciso daqui de um terminal, vamos aqui testar o nosso sistema. Se eu fizer aqui um hard reload, temos aqui este problema do cores. Cores policy, no access control at all origin. Falta aqui um header, falta qualquer coisa aqui que nos permita então que este nosso site possa comunicar com um local host 300 que é uma outra localização na web. Isto é, duas localizações distintas na web estão a tentar comunicar uma com a outra. Bom, para termos uma noção muito genérica, o que é que acontece aqui? O cross-origin resource sharing, o cores, é um mecanismo que permite que recursos restritos de uma página web, que neste caso é o nosso servidor, isto é, os recursos que são desse servidor, sejam recuperados por outro domínio fora do domínio ao qual pertence o recurso que será recuperado. Isto é, uma página web pode integrar livremente recursos de diferentes origens, como imagens, folhas de estilo, scripts, iframes, vídeos, etc. E certas solicitações do domínio cruzado, que é estarmos a pedir de um domínio ao outro, em particular nas solicitações de Ajax, são proibidas por padrão, pela política de segurança da mesma origem. Isto é, se nós estamos a pedir ao nosso servidor e ele diz-me Ah, mas tu estás-me a fazer um pedido de um local que eu não conheço, então eu não te vou autorizar ou não te vou dar uma resposta. Vou-te simplesmente dizer, olha, não podes pedir nada porque eu não te conheço de lado nenhum, então não vamos, não te vou dar uma resposta. Então ele diz o seguinte, o course define uma maneira pela qual um navegador e um servidor podem interagir para determinar se é ou não seguro permitir uma solicitação de origem cruzada. Então o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos resolver este problema, não do lado da nossa página web, mas do lado do nosso servidor. E aqui a razão, em termos de segurança ou de consistência, é muito fácil de entender. Imagina o seguinte, imagina que nós conseguíamos forçar do lado da nossa página web um pedido de uma API que tem políticas de course e nós conseguimos forçar aqui no nosso front-end que esse pedido viesse com o resultado. O que é que isso iria permitir? Que qualquer pessoa que desenvolva uma página web possa usufruir de uma API que está num sítio qualquer porque a API não vai poder controlar quem é que está a fazer o pedido, simplesmente vai responder a qualquer pessoa que faça este pedido. Bom, nós podemos então colocar do lado do servidor a responsabilidade de aceitar apenas pedidos provenientes de um determinado domínio ou então de todos os domínios. E para isso eu vou agora simplificar as coisas, até porque depois poderemos mais para a frente, se assim sentirmos necessário, explorar um bocadinho mais de como é que nós podemos ali afunilar um bocadinho a questão do course e permitir que os pedidos à nossa API sejam apenas provenientes de determinados domínios, mas por agora nós vamos resolver isso do lado do nosso servidor. Então nós vamos resolver este problema que nós aqui temos, que é, eu tentei fazer um pedido, repara, aqui no meu front-end, no JTS, index JTS, eu tentei fazer aqui um pedido, ok? E ele é efetuado logo no Windows Onload, ou no Windows Onload, isto é, quando a página acaba de ser carregada, ele faz a requisição aqui, ou faz o pedido a esta função, esta função tenta fazer um pedido assíncrono ao nosso servidor e o nosso servidor basicamente devolve esta resposta. Cuidado, atenção, não tens permissões para obter, esta informação que aqui está. É uma resposta que vem do lado do servidor. Então vamos resolver esta situação aqui. Repara que eu aqui não tenho qualquer problema. Se eu pedir aqui, como eu estou a fazer um pedido no contexto, não de uma outra página ou de outro domínio, mas de um acesso direto ao servidor, ele não faz qualquer estranheza. Como é que nós vamos resolver isto? Bom, o Node tem, entre muitos outros packages, um chamado Cores. E se nós formos aqui ao NPMGS, se procurarmos aqui por Cores, nós vamos encontrar aqui o Cores, ok? E repara que tem 10 milhões de instalações semanais. E basicamente o Cores é um package do Node.js que providencia uma conexão para o Connect Express Middleware, ok? Nós já falámos aqui na playlist do Node o que é o Middleware. Pode ser usado para ativar o Cores em várias opções, com várias opções. Nós não vamos aqui estar a definir opções muito restritas. Vamos utilizar as opções base. Então eu vou instalar o Cores, vou requerê-lo e vou simplesmente usar o app.use para termos aqui um Middleware que depois vai ser aplicado a todas as rotas que vêm a seguir. Então repara, eu vou seguir exatamente o que aqui está. Vou chegar aqui ao meu servidor, vou pará-lo agora, porque vou aqui fazer um NPM, opa, NPM, install, Cores. Ele vai adicionar o Cores então ao meu projeto e agora vamos fazer novamente o arranque do nosso servidor. Node-Watch Server. Obviamente que a instalação do Cores não fica ativa logo de imediato no nosso servidor. Nós vamos ter que o requerer aqui dentro. Então vamos colocar aqui um const, Cores, é igual a require Cores. E como eu quero que as políticas de Cores estejam ativas em todas as minhas rotas, isto é, permitir que todas as rotas possam devolver os resultados que eu estou a pedir independentemente do site de origem, eu vou simplesmente dizer aqui app.use para termos um middleware e depois vou chamar um método que é o método Cores, simplesmente assim. Então ele vai permitir, não havendo aqui nenhuma opção definida no interior que defina uma restrição, ele vai permitir que qualquer pedido vindo de qualquer origem possa disputar uma resposta. Então agora se chegarmos aqui à nossa página inicial, Ctrl-Shift-R para um hard reload e repara como eu já tenho aqui o OK. Eu já tenho aqui o OK, mas eu posso refinar isto. Isto é, se eu já tenho aqui um OK, eu posso tentar ver quais foram os resultados que vieram. Então vou colocar aqui um console.log. response, se eu colocar simplesmente assim, vamos ver a resposta toda. Então Ctrl-Shift-R, repara, está aqui a resposta. A resposta já aparece aqui com headers, etc. Muita atenção porque aqui nós temos uma resposta que não é nada mais nada menos do que contém uma promessa. Então nós vamos aqui testar essa promessa da seguinte forma. Eu vou colocar response.json. Quero ver os dados da resposta em JSON. Se eu agora refrescar aqui, Ctrl-Shift-R, repara que a primeira resposta que o sistema me dá na consola é que a promessa está com o resultado pendente. Mas na realidade o que acontece é que entre o momento em que é apresentado na consola o resultado pendente e até que essa promessa seja cumprida, ela já foi cumprida. E se eu clicar aqui, repara que ela já foi, ou já está no estado, fulfilled. Isto é, foi cumprida. E já tem aqui um promise result, que é o array de 1. Se eu abrir aqui o array de 1, nós já vamos ter aqui a identificação dos dados do utilizador. Este vídeo foi um bocadinho mais extenso neste sentido da explicação teórica. Porquê? Porque é importante perceber que nós temos uma promessa que depois podemos tratar de uma forma muito simples. Eu vou-lhe já mostrar como é que fazemos isso. Mas de qualquer das formas, se eu fizer um Ctrl-Shift-R, a promessa é lançada. Quando eu faço aqui um console log, ele ainda está a tentar resolver o problema. É evidente que milésimas de segundo logo depois ele resolveu o problema e eu aqui já consigo ver que o resultado foi obtido. Como é que nós conseguimos tratar esta promessa? Bom, já o vimos aqui, ou pelo menos poderás ter alguma noção sobre isto, é que a partir do momento em que nós temos uma resposta, vamos remover aqui isto e vamos deixar ficar aqui um erro. Simplesmente assim. Nós voltamos a ter o then a devolver uma nova promessa. Então se eu colocar aqui then, eu vou poder receber aqui os dados. Vamos colocar aqui dados e trabalhar estes dados da forma que eu quiser. Para eu receber estes dados, eu tenho que dizer aqui, em vez de um console log, eu tenho que fazer aqui um return do response. Então eu vou fazer aqui um return do response.json e quando este return do response.json, neste caso aqui obviamente já estamos a perguntar se o status foi igual a 200, então já temos aqui os dados. Vamos devolvê-los aqui para este lado e agora sim, quando eu fizer aqui um console.log de dados, eu já irei ter os dados filtrados do utilizador. Vamos verificar se é isso que acontece aqui na nossa consola. Ctrl-Shift-R, repara o que é que acontece aqui. Temos apenas aqui como resultado então os dados do user. Podemos aqui inclusive afunilar tudo isto de uma forma mais simples, que é ir buscar os dados, console.log de dados, de zero. Porque sabemos que há de vir sempre uma coleção com um utilizador. Neste caso é isso que vai acontecer. Ctrl-Shift-R, temos aqui os dados do utilizador para podermos apresentar no nosso espaço. O que é que eu agora posso fazer aqui de uma forma muito simples? Vamos aqui controlar isto da melhor forma. Então é assim. If dados.length Vamos colocar aqui for igual a zero, então nós vamos ter aqui um erro. Console.log error. Vamos colocar aqui erro assim desta forma. Caso contrário, nós já podemos tratar aqui os dados do utilizador. Vou colocar aqui o console.log.log de dados. Ok. E vamos poder simular aqui o erro. Se eu agora for aqui executar novamente um Ctrl-Shift-R, nós vamos ter aqui um resultado. É absolutamente pacífico. Mas vamos imaginar que eu peço para um ID 10. Não existem resultados para isto. Vai vir aqui um array vazio. Ctrl-Shift-R. Repara, tenho aqui um erro. Ok. Eu vou aumentar aqui um bocadinho. Temos aqui um erro. Então eu consigo controlar se de facto veio ou não veio os dados de um usuário, ou de um utilizador. Então eu vou aqui fazer o seguinte. Aqui vou deixar ficar o erro. Mas agora, eu já estou em condições de poder ir aqui ao meu front-end e dizer que eu quero colocar o nome do meu utilizador aqui ao gusto. Neste caso onde diz aqui o username. Então eu vou remover daqui. Eu tenho aqui o ID username. Vamos aqui entrar no index e vou dizer o seguinte. document.query.selector. Vamos buscar aqui o username. E .textContent, porque nós não vamos adicionar HTML, vamos só adicionar um texto. Vai ser igual a quê? A dados. De zero. Opa. E sabemos que uma das propriedades deste objeto que há de vir se chama username. Certo? Então vamos aqui refrescar e vamos ver o que é que vai acontecer a este username que aqui está. Repara. Opa. Ele voltou a dar um erro. Obviamente porquê? Porque eu não alterei aqui do 10 para 1. Porque aquele valor vai permanecer ali inalterado. E cá temos então o nosso utilizador a ser apresentado. De forma correta.